Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de produtos terminados, mais uma vez como fazemos aqui de X em X meses, por acaso não só sei 2 ou 3 meses, mas fazemos muitas vezes aqui no canal, vídeos de produtos terminados, que consistem basicamente em eu encher um saco de lanche, neste caso temos com um muito, 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 muito grande, que está completamente cheio, aliás está tão cheio que já está a começar a rasgar, portanto hoje eu vou-vos mostrar todos os produtos que eu também aí pus neste saco e vou-vos dizer rapidamente se gosto, se não, se voltaria a comprar, se já comprei, etc. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Então, vamos começar com uma escova, que é uma coisa que nunca apareceu aqui no canal, no entanto está na hora de eu-me desfazer da minha primeira Tangle Teaser, uma Tangle Teaser que eu comprei para aí há 7 anos, se calhar, talvez, já deve ter para aí uns 6 ou 7 anos, foi numa das minhas viagens anuais a Londres e comprei a Tangle Teaser neste momento, tive que comprar uma nova interessante, já tenho também a Wet Brush, são as duas muito boas, tanto uma como a outra, mas como vêem, eu não vos vou mostrar de perto, mas acho que dá para perceber porque ela já está mesmo nojenta, portanto, não vai ser bonito de se mostrar, mas já estava a perceber que os dentes estão todos, literalmente têm um para cada lado, portanto, já não está a dar, já não funciona. Depois temos dois produtos de cabelo, temos o shampoo e o condicionador da Garnier e este é o Ultra Blends e é o Nourishing Hair Food com banana e coconut. Então temos o shampoo e o condicionador, eu gostei muito desta gama, uma gama muito, muito barata de supermercado, fácil acesso e que deixa o cabelo super macio, super hidratado e o cheiro é dos melhores cheiros que vocês podem ter no vosso cabelo. De seguida, continuando no tema do cabelo, temos um Batiste, este é recorrente aqui nos determinados, portanto, Batiste Shampoo Seco, que são os meus favoritos e este é o cheiro tropical, são maravilhosos, principalmente para quem tem o cabelo super oleoso. Ainda em cabelos temos uma máscara que saiu na Look Fantastic e era da Josh Wood Color e esta é a Everything Mask e eu amei esta máscara. Ela era uma máscara de, portanto, máscara de cabelo para dar nutrição. Não percebi se fez alguma coisa à cor ou não, mas o cabelo ficou tão macio, tão suave, tão sedoso, tão vivo. Eu adorei a máscara, por acaso, é uma coisa que tenho que procurar no site da Look Fantastic e ver os preços, porque eu não tenho só se este é caro ou não, mas eu gostei muito. Agora, vamos passar rapidamente para invulcros. Eu vou tentar pôr os invulcros todos juntos e falar um a um de cada coisa. Portanto, nota-se claramente que eu tive de quarentena porque eu nunca tive uma pilha de invulcros individuais tão grande como tenho neste momento. Estou escandalizada com a quantidade de máscaras e coisas que eu fiz. Então, acham que eu estou a brincar? Olhem a quantidade de invulcros que eu gastei. Isto foi nos últimos dois meses, portanto, claramente eu tive de quarentena, obviamente. Dois meses ou três, dois ou três meses. Já não sei quando é que foi que eu pus o último vídeo, mas foi para aí dois ou três meses. Então, rapidamente, temos duas máscaras de pés. Tenho que vos dizer que, em termos de hidratação, esta da Star Skin era maravilhosa, era a da Gold Mask. Esta era uma máscara, eu comprei na Look Fantastic, mas deixou-me os pés super, super hidratados. Não sei para que é que eu deixei a coisa. Pronto, isto era para vos mostrar, provavelmente, o que eu quis deixar. No entanto, se eu quero falar de máscaras de pés que mudaram a minha vida, eu tenho que falar desta aqui, que é da marca OK, que é uma marca coreana. E é a Peeling Foot Mask. Isto, basicamente, é uma máscara muito particular e fez um efeito muito particular em mim. E eu, por acaso, vi este efeito a acontecer em várias outras pessoas e acho que não foi tão intenso como em mim. No entanto, se pesquisarem no Google, Peeling Foot Mask imagens, vocês vão ficar chocados. Basicamente, é assim, é tal como uma máscara hidratante, portanto, vocês põem a meia e deixam o líquido absorver. Neste caso, esta eu sei que foi muito tempo, deve ter sido para aí uma hora, uma hora e tal. Foi uma hora e meia, exatamente. E, aparentemente, nos primeiros dois ou três dias, os vossos pés estão normais. Não estão nem mais macios, nem mais rios, nada. Depois, para aí ao terceiro ou quarto dia e até para aí ao décimo dia, durante para aí uma semana, os vossos pés começam-se literalmente a desfazer. Quer dizer, não será provavelmente com todos os pés, mas os meus. Começou por ser uma camada muito fininha de pele a sair, quase como se estivesse a apanhar um escaldão. De repente, quando eu li por mim, eu estava a arrancar pedaços... Isto é nojento, desculpem. Mas, quer dizer, é nojento e ao mesmo tempo não é, porque depois o meu pé ficou o pé mais bonito que vocês possam imaginar. E, portanto, foi nojento o processo para chegar a um efeito bonito. Mas eu cheguei a uma fase em que, para além de me saírem as pelzinhas fininhas, e saíam de todos os lados nos pés, por cima e por baixo nos calcanhares, entre os dedos, nas pontas dos dedos, em todo o lado. E houve falturas em que eu tinha peles daquelas mesmo grossas, mais rígidas como a unha. Tipo, grossíssimas. Parecia que... Não me deixaste para cá. É suposto isso acontecer e comigo funcionou super bem. Não é a coisa mais bonita de se fazer nesta altura. Porque eu... Eu lembro-me que na altura em que os meus pés estavam a escamar as peles mais finas, eu literalmente andava descalça e deixava rastro. Havia peles minhas de pés por todo o lado, pelo chão, pela cama, pelos sapatos. É assim. É todo um processo para chegar a um fim maravilhoso. Porque os meus pés... Eu até acho que desde que fiz isso, que os meus pés nunca mais foram os mesmos, que estão literalmente... Literalmente... Tipo, já não chegam ao ponto em que estavam antes de todo. Mas... É um processo. Pesquisem no Google. Se não... Quer dizer, é um bocado nojento. Mas se quiserem, pesquisem no Google esta máscara. E vão ver... Vão ver assim umas imagens um bocado chocantes. É uma máscara que eu, sem dúvida, vou voltar a comprar de novo. Mas só quando eu sentir que quero passar pelo processo de novo. Portanto, eu não creio que isto seja um... Isto faz um peeling tão intenso que eu não creio que isto seja uma coisa para se usar recorrentemente. Pronto. Demorei muito tempo a falar de uma máscara de pés, mas porque achei que tinha que falar porque ela foi muito particular. Máscaras de olhos. Por acaso, tenho aqui algumas. Então, tenho estas Beauty Pro Eye Therapy Under Eye Masks com colagênio e chá verde. Comprei na Look Fantastic e gostei muito. São das únicas máscaras que eu experimentei até hoje de olhos que não me escorregam. Elas parecem que têm quase uma cola adesiva. E colam mesmo esta zona e ficam... E não saem. E dão ótima hidratação. Depois tinha estes patches de gel para os olhos da Patchology. Lembro-me de ter gostado, mas não mudou de toda a minha vida. Depois, máscaras normais. Temos a Illuminating da OK também. Illuminating Holographic Sheet Mask com ácido hialurónico e óleos cítricos. Era uma máscara basicamente daquelas... Com um aspecto... Um aspecto... Um aspecto... Como é que eu quero dizer? Um aspecto metalizado. Parece basicamente aquele papel de enrolar a comida. Pronto. Achei hidratante, mas não achei de todo. Nada de especial. Pois, temos uma máscara de mãos da Sikimono, que eu esta também acho que encomendei. E eu acho que encomendei este look fantástico. Então saiu numa caixa, not sure, que é Intense Nourishment Hand Mask. E gostei muito. As máscaras da Sikimono eu já as cometei tantas de pés como as de mãos e acho maravilhosas. E eu tenho uma pancada, como vocês sabem, com máscaras tanto de pés como de mãos. Portanto, very nice. Depois temos um esfoliante que é um dos meus esfoliantes favoritos. Portanto, amo profundamente. Ainda não comprei de novo porque estou com as barras esfoliantes. Mas é um esfoliante que eu volto a comprar muito rapidamente. Que é da Frank Body. Este era um pequenino que saiu na Look Fantastic. E este era o de coco e café. Eles têm vários diferentes. Portanto, eles são todos à base de café. Mas depois têm café e cheiros diferentes. E este de coco é incrível. Outro esfoliante também que saiu numa caixinha de Look Fantastic que eu não conhecia. Eu conheço a marca, mas não conhecia. Não sabia que esta marca tinha esfoliantes. É mais assim. Não conhecia os esfoliantes. E gostei muito. Também era de café muito do género do Frank Body. Não tão bom, mas muito parecido. Que é o Mind 10 Exfoliating Scrub for Buttery Smooth Soft Skin. Com café também. Mais ou menos a mesma coisa. É daqueles esfoliantes chultos à base de café. Que deixam um ligeiro resíduo. Mas para vos deixar a pele macia. Não é propriamente oleosa. É que se esfoliam super bem a pele. Depois temos esta Stark Skin. Esta assim é uma Look Fantastic que eu amei. Esta máscara. Era a de camélia. Portanto, isto tinha um tecido. E tinha uma parte de óleo de camélia. E vocês tinham que pôr primeiro o óleo. Acho que eu. E depois tinham que pôr a máscara por cima. E bem a pele ficou uma cena. Uma luminosidade. Uma hidratação. Uma suavidade. Que eu senti que durou durante dias e dias e dias. E houve quem me dissesse que a minha pele estava com um aspecto maravilhoso. E tenho a certeza que foi desta máscara muito, muito boa. E é uma máscara que eu provavelmente vou voltar a comprar. Depois temos duas. Três da Gartnia Hidra Bomb. Temos uma de camomila. Que é a calmante hidratante. Não é de toda a minha favorita em termos de hidratantes. Mas é ok de vez em quando. A minha favorita hidratante ainda é a de Romã. E depois temos duas Pure Charcoal com efeito de Ectox regulador de pós com ácido hialurónico. E alga negra. As de... Estas pretas são as que eu mais gosto sem dúvida. E pronto. Estas eu estou sempre a comprar. Não vale a pena alongar-me muito mais. E por fim temos uma máscara de... Da Missha. Que eu já não sei se estas foi algo que eu voltei a comprar. Ou se ainda são os restos que eu tinha de Nova York. Estas são aquelas máscaras que eu já falei aqui no canal várias vezes. Estas que têm três passos. Portanto normalmente nós estamos habituados à máscara de tecido. Ou assim em casos mais digamos assim avançados. Um óleo ou um serum ou qualquer coisa. E a máscara por cima. Neste caso aqui temos três passos. Que é essa tal loção óleo para pôr antes da máscara. A máscara de tecido. Que depois vai ter um extra boost com o produto que está por baixo. E depois quando retiramos a máscara de tecido. Por cima desses produtos que já estão. Ainda pôrmos o creme específico. E portanto isto é a cena mais forte. E esta era a de firmeza. Se não estou em erro. Exato. Lifting mask. Eu já experimentei a de firmeza. Já experimentei a purificante. E gosto muito de todas. Ok. De seguida temos manteigas corporais da Body Shop. Of course. Like always. Não vou alongar. Porque se não quer dizer. Quantas vezes é que eu posso dizer a mesma coisa. Não é? Portanto temos a minha favorita. A vanilla pumpkin. Que eu tinha uma. Gostava que o saco se aguentasse. Eu tinha uma reserva assim grande. Melhor manteiga corporal da Body Shop de sempre. Melhor cheiro de sempre. Maravilhosa. Já não tenho mais nenhuma. E tinha uma também de pêssego. Que também era ótima. Super fresquinha. Depois acabei uma gelatina de duches. Da Lush. E esta era de Natal. Era a Drummer's Drumming. E eu achei que a Santa's. Ai meu Deus. Isto é tão boa. Achei que a Santa's Belly. Que é outra de Natal. Vocês já sabem que eu tenho. Uma relação muito especial com a Lush. Principalmente na altura de Natal. A gelatina de duches. Santa's Belly. Aquela vermelha. Eu achei que era sem dúvida a melhor gelatina de duches do mundo. Mas este ano eu surpreendi-me com esta. Que esta em vez de ser vermelha. E o cheiro consegue superar o Santa's Belly. Não sei como. E nem vos sei descrever bem o cheiro. É tipo pêssego. Mas meio adocicado. Mas tem um cítrico qualquer que corta. Ele na verdade só diz. Ah. Diz toranja. Davana e pêssego. Mas é. Bem. É um cheiro incrível. E eu adoro gelatinas de duches. E falando em gelatinas de duches. Temos a Santa's Belly. Of course. Eu não sei se vos mostrei. A Drummer's Drumming. Pronto. Santa's Belly e Drummer's Drumming. A Santa's Belly é também de Natal. E esta é com anis, maçã e infusão. De sumo fresco. E sim. Sem dúvidas. Sabe. Cheira a maçã. Sabe a maçã. Não sei. Cheira a maçã. Mas a Drummer's Drumming é da Bomb. De seguida temos um protetor solar. E este não é o único que eu uso. Portanto. Normalmente uso este em conjunção com um creme. Que seja de fator 50. Mas gosto muito deste. Eu acho que falei um ano passado nele. Para ir pondo. Portanto. Eu meto o de 50. Aquele mesmo agressivo. E depois vou pondo de tipo de hora a hora. Eu sou essa pessoa que põe de hora a hora. Quando vou à praia. Que é raro. Vou pondo este. E este é a proteção 30. E tem beta-carotene. Este é um daqueles protetores em spray. Mas este especificamente é daqueles que é tipo. E faz. E que parece quase os dos mais grandes tolhos. Tem tipo um óleo e uma água. Ou se eles agitam. Eles misturam-se. E depois metem na pele. É meio oleoso quando põe. Mas depois seca rapidamente. E porquê que eu gosto tanto dele? Porque ele tem beta-carotene. E eu juro-vos. Não sei qual é que é a magia. Mas ajuda a bronzear. E o ano passado eu consegui um bronze até bastante escuro. Para o meu normal. Digamos assim. E acho que teve a ver com isto. A seguida temos aqui autobronzeadores. E acho que temos apenas estes. Apera estes. Como se fosse pouco. Mas pronto. Então acho que os autobronzeadores são só estes. Então temos um Mind Tan Invisible Color. Gradual Tan Color. Portanto era um bronzeador em creme gradual da Mind Tan. Da mesma marca do esfoliante de café que eu já vos falei. Não senti nada com isto. Isto saiu numa look fantástica. E supostamente era um creme de corpo. Translúcido. Translúcido não. Branco. Portanto não tem a cor do autobronzeador. Não tem aquele color guide. E supostamente deixávamos uma cor gradual. Não senti nada. E depois autobronzeadores temos os meus favoritos. De rosto. Favorito é o James Red Gradual Tan H2010 Face Mist. Portanto é um mist transparente que vos bronzeia o rosto. É específico para rosto. E é. Já experimentei N coisas para rosto. E para corpo também. Vocês sabem. Para mim não há bronzeador de rosto como este. É uma pena estar sempre escutado. É o melhor bronzeador de rosto de sempre. E o de corpo também é o melhor. Isto está um bocado nojento. I'm so sorry. É o da Loving Tan. É o Deluxe Bronzing Mousse. Eu uso a normal. Não uso a 2Hour Express. E uso a Dark. Que é sem dúvida a minha favorita. Eu já fiz um vídeo de autobronzeadores. Em que vos mostrei. Como é que aplico. Até eu utilizei este aqui. Como é que aplico. Qual o before and after. Tudo isso. Eu vou deixar o vídeo aqui. Se vocês tiverem alguma curiosidade. Sobre autobronzeadores. Especificamente este aparece lá. De seguida tenho também uma das minhas máscaras de cabelo favoritas. Que já apareceu aqui também muitas vezes no canal. Que é da Kerastase. E é a Mask Nutritive. Mask Intense. E a minha é para cabelo espesso. Tem cabelo fino e cabelo espesso. Isto é das melhores máscaras de hidratação que vocês vão encontrar. Acho que a melhor ainda assim é da Moroccan Oil. Que eu descobri recentemente. Mas esta é... Fica logo atrás. É tipo colada à Moroccan Oil. Tenho este pequenino da marca Ferderer. Eu não sei se é assim que se diz. Ferderer Paris. René Ferderer. E é Absolute Keratin. Creme de Boutet. Para Damaged Processed Hair. Portanto isto basicamente era um creme à base de keratina. Que vocês deixavam nas pontas do cabelo para... É tipo leave-in. Produto leave-in em creme. Para deixar as pontas hidratadas, macias e suaves. E gostei muito. Ok. Temos aqui dois produtos de corpo que eu quero falar. Um deles... Aliás. Os dois cheiram no look fantastic. Este aqui eu não senti. Grande coisa honestamente. A Aromatherapy Associates. Este é o Revive Body Gel. Refreshing and Evigorating. A Aromatherapy Associates tem coisas maravilhosas para banho. Principalmente. Os óleos deles de aromaterapia são maravilhosos para banhos de imersão. Este Body Gel supostamente era bom para refrescar as pernas cansadas. E para refrescar. Mas eu sinceramente... Eu tenho as pernas cansadas. Ok. Mas eu não senti a grande coisa. Portanto. E depois temos um óleo da eSpa. Eu experimentei um creme da eSpa. Eu acho que falei nos meus últimos terminados do creme da... E-Spa que eu amei. E agora tenho que falar do óleo da eSpa que eu também amei. Eu amo os produtos de corpo todos que experimentei desta marca até agora. Só é pena serem tão caros. Trovoada. Não sei se vocês conseguem ouvir. Se vocês ouvirem este barulho. Isto é trovoada. Trovoada em pleno verão. Já vos falei do creme da eSpa que eu adorei. Super caro. Mas maravilhoso. E agora o óleo da eSpa também adorei. E este é o Detoxifying Body Oil. Basicamente este pode ser usado em banho, imersão, em douche ou para massajar a pele. Maravilhoso. Mas pronto. Eu acho que esta marca é um bocado de caro. Os produtos são maravilhosos, mas... Why so expensive? Why? Ok. Vamos passar para a skincare. Antes de passar para a maquilhagem. Tentar que isto seja uma coisa assim mais rápida. Porque senão vocês vão ter aqui um vídeo de 20 mil horas. Ok. Provavelmente vai ser um vídeo com 20 minutos ou mais. Mas pronto. Já sabem como é que é. Então. Rapidamente. Ordinary não preciso me alongar. Temos obviamente produtos já todos voltados a comprar aí na casa de banho. E se querem saber mais sobre os meus produtos da Dior Hero e produtos favoritos. Vídeo de skincare aqui. Portanto temos um. Natural Moisturizing Factors com ácido hialurónico. Este é o de 100 mililitros. Vale super a pena quem gosta deste creme comprar o grande. Hialurónico Ácido 2% com B5. Este é o de 30 mililitros. Eu agora passei a comprar os de 60. Tenho a niacinamida também 10% mais de zinco. Outros produtos que eu também não vivo sem. A Micellar Facial Gel Wash The Simple. Também já tenho outra gel de limpeza super barato de supermercado. Top. E esta máscara também apareceu no vídeo de Skincare. Portanto estes são tudo produtos que eu não vou alongar. São produtos que eu não vivo sem. Que tenho sempre comigo. E que são must haves na minha coleção. Na minha coleção. Na minha rotina. Digamos assim. E esta é daqueles então. É a Turmeric and Cranberry Seed Energizing Radiance Mask. Também é uma máscara que eu já falei aqui muito no canal. Por fim. Em produtos de skincare. Temos uma mini água micelar da Avene. Que é a Cleanance Água Micelar. Esta era minúscula. 20 ml. Isto deu um paio por 2 ou 3 vezes. Por acaso gostei. Eu não conheço muitos, muitos produtos da Avene. Eu sei que quando era miúda usava muitos produtos da Avene. Mas agora assim. Crescida digamos assim. Não conheço muitos produtos deles. Mas gostei. Depois temos um protetor solar da Chanel. O UV Essencial. Esta é uma textura em gel. Ótima para pelas oleosas. Proteção 50. PA++ e antipoluição. Gostei muito, muito, muito. E depois temos um cleanser. Portanto, um... Isto não era bem. Isto era mais uma espuma do que propriamente um gel de limpeza. Daqueles. E é o Ultra Facial Cleanser. O clássico. Pequeninho também que eu usei de viagem. Por acaso não usei de viagem. Era de usar de viagem. Comecei a usá-lo numa viagem. E depois acabei eu agora na quarentena. Sabe o que é que eu gostei mais disto? Ele sai... Primeiro sai tipo em gel. E depois rapidamente se cria uma espuma intensa. Ele limpou super bem. Mas o que eu gostei mesmo, mesmo, mesmo disto. É que cheira a piscina. É cheira a piscina. Desculpem lá. Se tiverem a oportunidade de cheirar isto a uma kills. Digam-me nos comentários. Ou se conhecem este produto. Ou se usam. Isto cheira a piscina. E é maravilhoso. Eu sentia que estava literalmente... Não sei de férias. Maravilhoso. E gostei muito da limpeza. Ok. Por fim, já só temos dois produtos de skincare. Antes passámos para a maquilhagem. E um deles é um spray de Balance Me. É o Hyaluronic Plumping Mist. Que se saiu numa caixinha da Look Fantastic. E era um daqueles mists para hidratar a pele. Por cima da maquilhagem. Não fez nada. Pelo menos das 3 ou 4 vezes que eu utilizei. Não fez nada em termos de duração da maquilhagem. Mas deixou uma pele luminosa e hidratada. That's nice. E por fim, temos um Mini Luna. Que por acaso durou-me imenso tempo. Isto é minúsculo. Este é o Óleo Luna de Retinol da Sunday Riley. Eu gostei muito. É um óleo azul. E deixa-vos um bocadinho azuladas. Mas eu adorei os efeitos deste óleo. E senti que a minha pele estava maravilhosa. E não sei se isto vai parecer um bocado ridículo. Ok que eu não uso retinol todas as noites. Eu uso para aí 3 ou 4 vezes por semana. Mas eu senti que isto durou-me para aí um mês. E não sei. Eu senti que isto rendeu-me imenso e gostei imenso. Óbvio que eu estou a adorar os... Eu gosto muito dos meus retinol da Ordinary. Mas era bem capaz de um dia comprar este óleo da Sunday Riley. Porque gostei muito. Ok. Por fim, temos maquilhagem muito rapidamente. Hangover RX da Too Faced. Que era um produto que eu queria terminar no ano de 2020. E portanto, cá está ele. I did it. Mais um produto terminado. Vai ser super bem sucedido. Não sei se tem emoção. Mas eu já acabei quase metade dos produtos que eu disse que ia acabar até ao final. do ano. Portanto, está positivo. Um dos melhores primers hidratantes que há. Temos também outro produto que eu queria acabar até ao final do ano de 2020. E também há um primer super hidratante. Os dois maravilhosos. Este deixa uma luminosidadezinha metalizada. E este não. Mas os dois super bons. E este é da First Aid Beauty. É o Coconut Skin Smoothie Priming Moisturizer. Este é um creme hidratante e um primer ao mesmo tempo. E ainda vos deixa um aspecto luminoso. Gosto muito dos dois. Mas se calhar ainda gosto mais deste. E é provavelmente este que eu vou comprar next. Depois temos uma Mini Turmeric and Cranberry Seed. Eu não sei porque é que eu tinha uma pequenina de viagem e uma grande. Mas pronto. Acabei as duas. Por fim. Produtos de maquilhagem. Temos aqui alguns. Temos máscaras de pestanas. Duas. Que eu vou voltar a comprar sem dúvida. Esta aqui eu já tenho. E esta eu hei de comprar. Mas a normal. Esta é a Lash Paradise Ecstatic. Que é uma das minhas máscaras de pestanas favorita. É a minha favorita ou está numa das minhas favoritas. Esta é a versão waterproof. Eu prefiro a versão normal. Vou comprar sem dúvida de novo. E outra que eu gosto muito. É a da Chanel e a Le Volume clássica. Eles têm várias Le Volumes. A clássica é sem dúvida a minha favorita. Ainda no segmento de Chanel temos um Eclat Lumière. Que é um Highlighting Facial Pen. É tipo um concealer iluminador. Aqueles em caneta que nós estamos muito habituados a ver. Que tem assim o pincel. Tem pouca cobertura. Mas dava-se aquela luminosidade boa de concealer. Gostei muito e este era no tom 20. E por fim temos dois lápis de sobrancelhas. Um da MAC. O Lingering. Eu não sei qual é o nome desta gama. Mas sei que o cor é a Lingering. São aqueles fininhos que é só puxar para cima. E temos um da Chanel Minusco. Que entretanto já acabou. Que era o normal. Eles têm os waterproof. E têm os normais de afiar. E eu acabei com um dos normais no tom 30. Como vêem já só tem. Aqui já não tem nada. E foi afiado sempre até ao fim. Agora já não tem mesmo nada na ponta. E o escovilhão. Adoro estes lápis. E temos uma Stila. A minha favorita Stila. Magnificent Metal. A Kitten Karma. Que é linda, maravilhosa. E esta tem que ser comprada urgentemente. Ok. Por fim não é maquilhagem. Não é skincare. Não é cabelo. Não é nada. É só vernices. E então são os últimos produtos. Que é uma base da Essie. Que é uma das minhas bases favoritas. E eu não sei se eles ainda fazem isto. Eu acho que não. Então esta base da Essie Dunhas. É para pôr, portanto, antes do verniz. E era Grow Stronger. E esta era a base de Vitamina E. E tinha cenas por fortificantes. Isto durou mesmo esse tempo. Já só tem este restinho. Mas já está tão, tão risco. Eu já não consigo utilizar. Portanto, it's gone. Eu agora não tenho nenhuma base de verniz assim que gosto muito. Mas vou descobrir. Vou experimentar a da Hopi. E vou ver se gosto. Mas esta era maravilhosa. Só tenho pena que já não a faço. E, como sempre, está sempre a aparecer aqui a minha gel que é a outra favorita. Que é a da Chanel. Que, obviamente, esta eu não vivo sem. Literalmente faz com que as minhas unhas pareçam. Quer dizer, não parece de gel. Mas fica com um aspecto bonito quase de gel. E faz com que o verniz dure muito mais tempo. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Eu vou acabar com este vídeo assim muito rápido. Porque a trovoada está... Imagina, eu comecei a gravar o vídeo. E não havia trovoada. Não havia nada. Quer dizer, estavam 30 graus. Não havia chuva. Não havia trovoada. Só teve nublado do dia inteiro. Eu não percebo se está a chover ou se está a trovoada. Mas está uma trovoada tão agressiva. Portanto, eu vou acabar com este vídeo rapidamente. Porque eu quero-me só enfiar na cama e esconder-me dos trovões. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri